E fala galera, beleza? Aqui em Falofreeze e deixa eu ver o pessoal trazendo mais um episódio da nossa série de Pixel 1 Dicas E hoje a gente vai falar sobre as Raiden Habilites Mas antes, eu vou ter que lembrar pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like E deixar aquele comentário maroto como sempre Inclusive, eu criei um Discord do canal aí Lá eu tenho um... Por enquanto eu acabei de criar, então tem pouca gente Mas se vocês quiserem entrar lá pra gente bater um papo Ou até algum tipo de vídeo que eu for gravar com os inscritos Também tem um bot lá que vai notificar você quando sair um vídeo e é isso aí Galera, hoje eu vou explicar pra vocês sobre as Raiden Habilites As Raiden Habilites, elas são habilidades de um Pokémon Que não aparecem de forma fácil, vamos dizer assim Por exemplo, o Geninja, ele pode ter duas habilidades A Protein, a Battle Bond, que é tema de outro vídeo E a Torrent A Protein, que é essa habilidade aqui, ela é Raiden Habilite E ela tem a chance de aparecer em 1 a cada 150 Pokémons Mais ou menos 0,67% Basicamente o que você pode fazer pra caçar esses Pokémons aqui Tem alguns truques Você pode simplesmente capturar todos aqueles que você vê na sua frente E depois você vê se ele tem Raiden Habilite Ou então você usa os Pokémons com habilidade 3 Aqui tem todos os Pokémons com habilidade 3 do jogo A gente tem o Hautz, o Kirlia, a Gardevoir, o Porygon, o Porygon 2 e o Megalakazam Não tem mais Pokémons que esse, só esses Pokémons eles tem o Tracy no Pixelmon E aí você vai escolher um aqui que você vai usar Eu recomendo principalmente os mais fortes aqui Não adianta usar esses aqui, porque você vai precisar matar os Pokémons É sempre muito importante você matar o Pokémon que você tá capturando Pra dar a vaga de spawn pra outro Então você basicamente vai chegar no Pokémon E tá aí Quando você entrar na batalha Vai aparecer assim no chat Gardevoir, ou Pokémon que você tá usando Traced, Ratataz, Han Ray Han Ray, eu sei que não é habilidade do Pokémon Se você tiver num Num servidor Você pode dar a barra wiki Barra wiki O nome do Pokémon que você tá procurando H E aí lá ele vai te mostrar qual é a Hide and Ability do Pokémon que você tá Você tá procurando E você vai fazer isso aqui repetidamente Você vai chegar No Pokémon Viu que não é a Hide and Ability Vai matar E é isso aí Porém Isso aqui demora um tempo danado A cada 150 Pokémons tem a chance de vir 1 Tem a chance de vir 1 1 Hide and Ability A cada 150 Pokémons Ou 0,67% Porém Existe um item aqui no jogo Que você pode usar Pra você pegar A Hide and Ability de uma vez Que é o Habilite Patch Ele é tipo um Habilite Capsule Por exemplo aqui eu tenho um Magikarp Que eu acabei de pegar aqui Eu posso Colocar ele no chão aqui A gente pode ver que a habilidade dele é Swift Swing Dá a Habilite Capsule A Habilite Patch na realidade E pronto Ele virou uma Hide and Ability Porém esse item aqui é raro E na maioria dos servidores eu acho que ele tá desativado Você vai ter que comprar Dropar Não sei Depende muito do servidor que você tá jogando Isso aqui dropa de Hide Se não me engano Você pode achar umas Hide E é isso aí Porém Se você for fazer na raça Que é fazendo Indo em cada Pokémon Vendo se ele tem habilidade Matando ou capturando Tem alguns jeitos aqui Com a Strong E a Wic Hide and Ability Lure Eu recomendo você sempre usar aqui a A Strong Porque a Wic Ela dura bem menos E gasta praticamente a mesma coisa de Barres Tem um craft bem chatinho inclusive E aí você vai equipar aqui E ele vai aumentar a sua chance Em 1.22% Ou seja 22% de aumento de chance A sua chance de H com isso aqui Ela vai mais ou menos Para 0.8% Porém Tem mais uma coisa Que você pode usar Na Ultra Dimension A chance lá é dobrada Tanto de Hide Quanto de Shine Então se você for Para a Ultra Dimension Você vai chegar Mais ou menos Uma chance de Hide and Ability De 1.6% Que deixa Um número muito mais fácil Basicamente Você chega ali Em 75 Pokémons Mais ou menos Para você pegar Uma Hide and Ability E para chegar Na Ultra Dimension Basicamente O que você pode fazer É usando um Sol Galil Eu acho que eu expliquei isso Depois no vídeo Você pode usar um Sol Galil E usar o External Move dele Que é esse portal Apertando B E dando G E pronto Você abre um portal Para a Ultra Dimension Porém Como eu estou jogando Na 1.16% A Ultra Dimension Está bugada Então Para mim mostrar A Ultra Dimension Para vocês Eu teria que ir Para 1.12% Então Eu vou dar um corte Vou mudar a diversão Praticamente E vou lá Para a Ultra Dimension Beleza pessoal Estou aqui Na Ultra Beast Dimension Eu equipei Esse Safety Googles Aqui Ele dá uma melhorada Aqui na visibilidade Do Da Ultra Beast Para quem não sabe E aí Quando eu uso ele Fica um pouquinho Mais fácil De enxergar Estou aqui Com a Gardevoir Já mudei aqui Para a versão 1.12% Vários Strong Hidden Ability Lure E a gente vai Começar a caçar Vamos Procurar aqui Tem um Hatta Aqui Eu acho que a Hidden dele É Hatlord Que a gente achou Guts Então a gente vai lá Chega e mata É um processo Que vai demorar Bastante tempo Vocês vão ficar aqui Mais ou menos Umas meia horinha Mas Como tudo no Pixelmon É uma questão de sorte Então Pode ser que Nos primeiros Aqui Eu consiga Ó Tem um Abra Para cá O Abra Acho que é Magic Guard A Raiden dele Raiden Ability Muito boa Inclusive Que Que nega dano de Rasa De status Mas ele não é Ele é Inofocus Então Você vai matando É basicamente Isso aqui que você vai Ficar fazendo Vai demorar um tempinho Tempinho bom Aqui tem um Among Us Mentira É um Fongus Mas é quase um Among Us Cadê 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 ele Aqui Ele já me chamou Ele é Effect Spore Eu estou com vários Master Balls aqui Que como é um tutorial Então Eu não preciso Necessariamente Tá jogando no Survival Ó Tem um Murkrow Para cá Inclusive Eu já tinha falado Mas entra lá no Discord Já tem um pessoalzinho Lá Eu não sei se eu vou Começar a série Do Do Pixelmon Multiplayer Porque Eu fui chamado Para uma série E aí Eu não sei se eu consigo Deixar o canal Com três séries Mas Como o Pixelmonicas É uma série Que pode acabar Eu acho que seria interessante Deixa eu ver aqui Tem mais um Abra Para cá Eita Cadê ele Eu estou vendo pelo mapa Aqui Para quem não percebeu Por esse mapa Aqui em cima Deixa eu apertar J aqui Para ver se tem algo Interessante Aqui Tem uma Cliffary A Cliffary Ela não é Se não me engano A Hideability dela A Hideability muito boa A maioria das Hideability Elas são Ó Que porcariazinha Não Ele é Inner Fox Também A maioria das Hideability Elas são muito boas Tem algumas que são Um lixo Óbvio Que a normal É melhor Mas existem algumas Que são boas Bastante boas Deixa eu ver aqui Cliffary Cadê a Cliffary Ela deve estar aqui embaixo Cara Nossa Eu vou ter que pular Aqui dentro Olha o Drillbo Drillbo é Mud Breaker Se não me engano Nossa Ele é Essente de força Esse aqui Não é o que a gente Precisa ainda Vou dar a PC Aqui E pegar o sol Galê Ó Vou dar uma voada Daqui de cima Aqui Eita Ai 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 É cara Não tem jeito Eu vou ter que Dar Game Mode Aqui pra Sair daqui Que eu acho que não dá Aqui a Cliffary Inclusive Magic Guard Não 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 é Não é Raiden É o Anaware Por um minuto Eu pensei que fosse Mas não é não Quase Que eu Quase que eu achei Eu tava muito na fé Que era Mas na realidade Não é não Ó Tem um Pikachuzinho aqui Aqui na Ultra Bicho Dimension Vocês vão poder achar Todos os biomas Que você acha no Overworld Inclusive no Criativo Dá pra você ver tudo Fica melhor A visualização Das coisas Tô usando 16 Shanks Caramba Então Darmaniton É Darumaka Ah não Que ladinho Da hora Ó Um Pikachuzinho Pikachu não é Static A maioria dos pokémons Eu sei Eita Ele paralisou Meu bicho A maioria dos pokémons Eu sei Heading Ability De co De cabeça Ó Timber Iron Fist Se não me engano A Heading Ability Dele E pelo bicho Isso aqui Vai demorar um tempinho Cara Eu tô com tudo Só que a sorte Não tá Não tá cantando Pra gente Deixa eu ver aqui Eu posso voar né Criativo Vamos ver aqui Ó tem um Tailor aqui Eu não lembro qual é do Tailor Mas eu sei que não é Guts Ah não Ele saiu Vamos ver se o Ratatá Que é Heading Cadê o Ratatá Ratatá Eu acho que ele não é Não é É Algumas Heading Ability Muito boas É o Green Ninja Como eu mostrei No nosso exemplo Aqui o Z-Move O Green Ninja O Cinderace Também é muito bom O Drillbo Com Mod Breaker É muito bom também Praticamente Todos aqueles pokémons Defensivos Toxapex Clefables São bons com a A Heading Ability O Regenerator do Toxapex É muito bom Que quando ele troca Dá uma rilada Mas também tem muitas Heading Abilities Que não vale a pena Se usar Tipo a do B-Sharp Vale muito mais a pena Se usar a Defiant Inclusive tem essa Construção do End Aqui na Na End Vamos ver se é Essa Elefairy Não, não é ainda Cara, eu tô com um azar Aqui, cara E eu tô achando Que eu vou ter que fazer Um corte aí no vídeo Até eu achar Aqui uma Uma Heading Ability Galera Então Eu já volto Beleza, pessoal Depois de algum Tempinho aqui Eu consegui achar Aqui um Murkrow Prankster Que é a Heading Ability Do Murkrow Isso aqui demorou Um bom tempinho Eu não vou mentir Eu passei uns Bem uns 20 minutinhos Aqui Procurando Porque É É bem difícil De achar Mesmo na 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 Ultra Beast Dimension E na realidade Esse aqui Nem é o meu primeiro Eu já tinha Pego alguns Aqui Alguns Heading Abilities Só que duas vezes Eu esqueci de gravar Cara E aí Eu tive que Gravar novamente Porque eu justamente Queria mostrar pra vocês Na hora que eu achasse Ele mesmo Mas tá aí Rapaziada Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like Se gostou Deixar um comentário aí De algo que você quer Que eu faça vídeo Se inscrever Dar o comentário Dar o like Entrar lá no meu servidor Do Discord Que tá bem maneiro Com o bot Pra vocês avisarem Vou fazer algumas coisas lá Talvez eu jogo em servidor E é isso aí rapaziada Valeu E falou